E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em jogadores famosos aí imitando a comemoração de outros jogadores Beleza, então basicamente aí quando se inspiram né, por exemplo, aquela comemoração do Cristiano Ronaldo que ele fala que ele tá aqui né Nossa, aqui no Brasil tiveram vários jogadores que imitaram ele, fizeram essa comemoração também Enfim, vamos dar uma olhada então numa lista aqui, num compilado dessas comemorações e tudo mais E enfim, se você curtiu a ideia, deixa esse like aqui embaixo, por favor, não esquece Se inscreve aqui também, caso seja a primeira vez sua aqui no canal, por favor E enfim, acho que é basicamente isso, bora aqui pro vídeo então e vamos dar uma olhada nesses jogadores aí copiando comemorações famosas Bora, beleza, já tem aqui a primeira, é do Cristiano Ronaldo, fez o gol E aí aquele lá, ele faz o siiii, né Bem famosa, todo mundo já imitou ele nessa Olha lá o maluco Aleatório, vamos lá Embapia aqui também Acho que isso é o Embapia nas categorias de base né Ó, tem um Neymar agora, só falta o Neymar começar a comemorar assim também né Só faltava essa, o Neymar vai comemorar assim também Ó, caraca, todo mundo É impressionante velho Caramba Eu sabia que tinha bastante imitação, mas Caraca, acho que essa é a comemoração mais Tipo, é, imitada aí no mundo né É porque ela é legal de fazer né Eu acho ela bacana de fazer Enfim Balotelli aqui fazendo aquele golaço Depois memorando boladão né Bem famosa também Muita gente imitou ele Shaquiri imitou ele né Na Copa do Mundo O Shaquiri é todo Ele é baixinho, meio gordinho né Ficou bem engraçado Que isso, só faltou o cara tirar o short também Ficar peladão lá E fazer E fazer esse negócio do Balotelli Beleza O do Bale Foi o Bale Ah, falar que Fazer isso aqui é imitar o Bale Olha só, em que ano que o Pato fez isso Deve ser do antes do Bale Não foi não? Eu acho que isso é ridículo cara Enfim Essa do coraçãozinho Não tem que ter uma Ah, imitou de alguém Essa do Bebeto É muito Essa aí é clássica né Obviamente foi o Bebeto Que criou essa E ele é bem famoso Essa comemoração é bem famosa né Todo mundo sabe Que foi o Bebeto que criou Enfim Do Ronaldinho Será que é esse Será que é o gesto do Ronaldinho? Vamos ver É, ele só tirou É, ele tirou a camisa e mostrou Ah, então essa é igual Que o Messi fez Olha lá É só falar né É idêntica então Nem sabia que tinha sido o Ronaldinho Que tinha criado essa comemoração Quer dizer Nem sei se o Ronaldinho Nem desdobrou a camisa né Pra mostrar ela Mas enfim Depois até o Cristiano Ronaldo Fez e tudo mais Beleza ó Icard também fez Ah não Icard é demais Imagina tu tomar o gol do Icard E Ele mostrar a camisa É tipo uma tripla humilhação Entendeu? Tu tomou o gol E foi do Icard Olha que time de bosta Que você torce Toma gol do Icard Beleza O Griezmann Ah é essa do Hotline Bling né Essa foi realmente muito imitada Que na verdade Então o Neymar fez essa comemoração né Então o Neymar fez essa comemoração Mas enfim Acabou aqui então pessoal O vídeo Bem interessante Bem É Bem imitada Algumas comemorações né Aquela lá do Cristiano Ronaldo Maluco Caramba Eu sabia óbvio Que ela era muito famosa Que tinha sido muito feita Mas não sabia O tanto de vezes Que já tinham usado ela Cara Na mão Impressionante aqui Muitas vezes mesmo Todo lugar do mundo Teve alguém que já fez essa comemoração É Todos Todos Sem exceção Tem país lá Sei lá O campeonato lá da Arábia Saudita Teve gente fazendo essa comemoração Aqui no Brasil Até o Neymar fez agora Há pouco tempo né Mas enfim pessoal Não esquece o seu like então Caso você tenha curtido o vídeo Por favor Não esquece de se inscrever aqui também No canal Caso você não seja inscrito ainda Que é nóis Tamo junto Valeu E Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coisa